Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou dirigir o rap do Sexteto Sinistro 2, Homem-Aranha, Nós Não Queremos Ser Consertados do Faça Assim. Não lembro se eu dirigir o rap do Sexteto Sinistro 1 deles, mas já que eles lançaram dois, então eu vou trazer pro canal e depois eu dou uma olhada e caso não tenha trazido um, aí eu trago depois, né? Faço a ordem inversa. Mas enfim, tô bem curioso sobre essa música, eu gosto muito dessa temática de grupos de vilões normalmente, não só de vilões, mas de horas em quando tem esses grupos de animes, grupos de vilões, grupos de heróis, sempre uma coisa que me chama atenção, uma coisa que normalmente eu gosto bastante. Então eu tô realmente bem ansioso pra ver o desse aqui, até porque tem personagens que eu gosto, personagens que eu acho interessantes e também achei que o título combina muito bem com o que se passa ali no filme do Homem-Aranha, né? Nós Não Queremos Ser Consertados. Ótimo título. Mas enfim, antes da continuidade do vídeo, peço aqui por favor, se inscrevam no canal, a gente tem três vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem carregar pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... já! Seguindo minha jornada com o seu cordão Pere, pere seja forte Foragido Sem o seu perdão Eu não sou homem mau, eu só não tive sorte Acho que de todas as músicas que eu vi sobre esse seto sinistro que contém o Homem-Aranha, acho que essa voz seria a que eu mais gostei até agora O cheiro da Oscorp Renomado e achou brilhante Seu pai levou a pesquisa, deixou furioso Obrigado Peter, pessoas opostas são valas Aumentando a força da cobaia, chegando a evolução Todos terão salvação Capitão esteja, ele está sócio, sim Em minhas mãos, pobre pobre Peter Parker Nada vai impedir a salvação Sem mãe, sem pai, sócio Renascente, o governo do nosso serão fios Para o homem orando Os ruins porque somos, não aceitem esse fato Nós não queremos ser consertados Renascente, o governo do nosso serão fios Para o homem orando A reina dos heróis é um filho esquisito Somos, o céssimo do silício Nossa, o filho e essa voz também, a gente combina muito bem com o Electro Não cair naquele post, disse que era seu amigo Você mentiu pra mim Certo seus olhos e ouvirás E agora eu estou aqui Você não quer me salvar Estou correndo a cura Vocês não vão me tirar E essa energia é diferente E eu gosto disso Adoro o Mãe que eu estou aqui com vários status mesmo Do filme O Rose, olha o rapaz Perder eu não vou errar Homem-garanha não vai desligar Beijo a brasa no chão Esse som na palma da minha mão Rola, baby Até o que acha que pode fazer o bem Tá na hora de pegar o trem Passa sua roupinha, chequei não vai te salvar Você quer ela? Então vá pegar Pô, a gente tem que ainda falta do seu ser sinistro Do Andy Verde E alguém que eu não consigo Não sei quem seria o ser do membro Seria Mistério, Venom, Abutre Nossa, a voz hoje em dia combina muito bem com o do Andy Verde Vamos ver seus velhos não mesmo Metade monstro Metade ou E a diversão Vamos arrancar a cabeça, gente Sabe quem eu sou? Mistério Mistério Conte, eu esperava que teria o Mistério também Passa de um tocha Talvez fosse inteligente Mas acredito Na pessoa errada Sua identidade Eu vi o Peter Parker Agora todos sabem da cidade Todos vão acreditar Tune com minha criação Me chamou de instável Me pegou nas suas mãos Que eu nas suas mãos Nas suas mãos Será que eu morri? Ou foi só um banho? Qual que é a nossa final música do C7 do sinistro? Eu tenho imagens participantes do que o Chase Hum, ok Enfim Nossa, eu gosto bastante dessa música Principalmente no refrão Como é que está no refrão primeiro Que eu já pensei em coisas pra comentar sobre ele Eu gosto muito dele que no refrão Ele cita o título da música Nós somos o C7 do sinistro Bem no final do refrão Algo que soa muito bem Adoro o nome Justamente quando é uma música Sobre um personagem específico Na parte do refrão Que termina com o nome do personagem Mas como é uma música em um grupo E o nome do grupo seria C7 do sinistro Citar assim justamente no final do refrão Foi realmente muito bom Gostei bastante disso E mesmo antes Em que o refrão Ele dá aquela repetida duas vezes Ele não repete literalmente duas vezes Ele repete a primeira parte igual Aí depois ele fala o título da música Depois repete de novo A mesma parte aqui do início E depois fala o Ali o C7 do sinistro Gosto muito da forma como ele usou Então nessa repetição ali no meio Repetição por assim dizer Espero não ter ficado confuso Dessa questão ali que eu falei Porque talvez eu tenha explicado mal Se a gente tivesse ficado meio confuso Desculpa Mas enfim Na primeira parte do refrão Por assim dizer Justamente ele usa o título da música Nós não queremos ser consertados O que soa muito bem Gosto muito do título da música No refrão E a forma como ele usa no refrão É uma forma que destaca bem Então pra mim é uma coisa muito boa Quando é dessa forma Assim como também Ele se estere do sinistro Igual como ele falou Na segunda parte do refrão Nós somos se estere do sinistro Isso também soa muito bem Enfim Me surpreendi bastante Ali com a participação do Venom Não mas Pera agora Tô achando estranho Eu suspeito que não fosse Realmente o Venom Porque ele tem tipo Uma ou duas frases Eu imagino que provavelmente Fosse o mistério Com uma ilusão do Venom Assim como foi lá Quando O papai usa a batata Se não me engano Lançou a música do sexteto sinistro E ele ia botando os participantes Ali ao longo da semana E daí ele botou Num dia lá O Venom E depois colocou Algo assim Dando a entender Que tipo era o meio Luzão do mistério Eu imagino que seja isso Deixa eu ver Enfim Vamos ver aqui na Na descrição do vídeo Justamente quem que fez cada um Porque eu prometo que tenha aparecido ali Prefiro deixar pra comentar Agora melhor no final Enfim Esse Lorezinho Fez o Homem-Areia Eu não conheço a voz dele Mas até hoje De todos que eu vi fazendo o Homem-Areia Acho que ele foi meu favorito Acho que foi Nossa Desculpa Acho que foi a voz que mais combinou Com o personagem Foi uma voz que eu gostei bastante Que eu Nunca tinha ouvido falar Depois eu vi se ele não tem um canal também E que ele Se ele não faça a música Porque quem sabe Eu trago aqui pro canal Mas enfim Nunca ouvi falar Depois eu dou uma olhada Mas eu gostei muito da voz dele A forma como ele cantou Combinou muito bem Com o personagem Aqui O Lagarto Foi o Venom Beats Já vi o Lagarto Ser feito pelo Venom Beats Em uma ou duas músicas Sobre o sexteto sinistro Se não me engano E mesmo assim O Venom Beats também Tem uma música sobre o Lagarto Que eu trouxe aqui pro canal E que eu acho que a voz dele Combina muito bem A voz que ele cantou Nessa música Foi diferente Das outras vezes Que eu vi ele fazendo o Lagarto Então até me Me deu aquela leve surpreendida Justamente porque Eu já imaginava Que fosse um tipo de voz Porque já tinha cantado Esse personagem Com um tipo de voz Nessa música Ele trouxe outro tipo Ainda assim Ficou Bem até Acho Pra mim Pelo menos Combinou melhor que a outra Mas Foi tipo aquela quebra De De imersão Na voz do personagem Sabe Ele cantava Pra fazer o personagem De uma forma E agora Começou a cantar de outra Enfim Esse Zonin Fez o Electro Não conheço ele também Gostei da voz dele Acho que combinou também Com o personagem Mas não conheço Depois também Vou dar uma olhada Pra ver se ele não tem canal No mesmo caso do Lorezinho É uma voz que combina Bem com o personagem Mas que eu Nunca tinha ouvido falar O Vinicius Que se ele faça assim Fez o Doutor Octopus Pra mim Eu acho Pra mim Eu acho que a voz dele Até não combinou Tanto assim Com a vibe Que o Doutor Octopus Passa Mas eu acho que isso Não seja exatamente A questão Ser a voz dele E sim a questão Ser comigo mesmo Porque eu acho Que como eu já vi O Doutor Octopus Ter feito por outros tipos De vozes Em muitas outras músicas E eram sempre vozes Num tom mais similar Sabe Num tom mais Como poderia dizer Assim Num tom mais grave Normalmente Bem mais grave Do que a voz dele é Então eu acho Assim que justamente É uma impressão minha De que a voz não combinou Não porque ele não Não cantou De uma forma que combinasse Mas sim Porque eu já tinha Assim uma expectativa De uma voz Do Doutor Octopus E aconteceu aquela Quebra de expectativa Também Mas aí foi culpa minha Mesmo Eu criei uma expectativa Imaginária sozinho Enfim Depois o Duende Verde Foi feito pelo Ninja Eu acho que a voz do Ninja Encaixa muito bem Com o personagem Se eu não me engano Não lembro agora Eu acho que ele até Não tem uma música No canal dele Sobre o Duende Verde Ou não Não lembro agora Mas se ele não tiver Então foi outro canal Mas de qualquer forma Acho que a voz dele Combina muito bem Com o personagem Assim como foi Realmente na música Foi uma coisa Que eu gostei bastante Enfim O Placebr fez o Ed E o Vinicius Do Faça Assim Fez o Venom Ele até nem notei Que era o Placebr Eu achei a voz dele Bem marcante Mas realmente Não notei nem nada Acho que justamente Pela questão de ter sido Uma parte muito rápida E a música Estava muito frenética Para se dizer Uma coisa bem animada Então acabei nem pegando Mas enfim Ele fez o Ed E o Faça Assim Fez o Venom Nem tenho até muito O que comentar Sobre essa parte Porque literalmente Foi uma coisa Bem rapidinha E logo em seguida Ué? Não tem aqui na descrição Quem fez o Quem fez o Mistério Ok Enfim Não sei quem fez o Mistério Fiquei curioso agora Talvez Então eu vou dar um corte No vídeo Para dar uma olhada Aqui no vídeo Porque eu vi que apareceu O nome Mas não consegui ler Enfim Eu acabei de ver aqui Que foi o Rikaru Bits Que fez o Mistério Nossa A voz dele Estava totalmente diferente Do que eu lembrava Então eu até nem reconheci No momento também E agora que eu reparei Que realmente não era O Venom e o Ed Na música Eles eram como Uma ilusão do Mistério Mesmo Tanto que ele na parte Do Venom e do Ed Fala Sabe quem eu sou Daí já entra o Rikaru Bits Falando Mistério Gostei bastante disso Deixa a música Extremamente mais dinâmica Mais divertida Mais animada É uma coisa que acrescenta Muitíssimo para a música Enfim Sobre a música no geral Eu gostei bastante dela Adoro músicas com diálogos Ou então frases marcantes Do personagem Que foi o caso dessa música Literalmente Música inteira Com muitas frases Personagens Conversas Que fazem Completamente sentido Com cada um Então foi uma coisa Que eu gostei bastante Mas enfim Eu gostei bastante dessa música Usou o refrão De uma forma O título da música E mesmo o nome Do grupo de personagens De uma forma muito boa Gostei desse plot Ali de ter o Venom E o Ed E no fim Ser o Mistério E ele ainda Citar-se na música Sabe quem eu sou Daí já entra o Mistério Mistério e tal Dá uma vibe Totalmente divertida Para a música Uma letra Uma letra muito boa Com frases Com frases Com frases Com frases Com frases Com frases E acho que era isso No geral Gostei bastante da música As vozes combinaram Tem só uma coisa Em outra Mas são Acho que mais Uma expectativa Que eu criei mesmo Uma expectativa Imaginária Tipo aquela expectativa Que a gente cria sozinho Enfim A culpa da gente mesmo Sabe Mas enfim Só um detalhe Que foi Aquelas coisas Que eu comentei antes Em questão da voz De um ou de outro Mas no geral Gostei muito Ainda assim Dessa música Enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau